Você sabia que o auxílio doença pode ser recebido inclusive porque ele está incapacitado pela artrite? Porém não basta apenas possuir a doença, precisa que você seja incapacitante e ter outros requisitos, como qualidade de segurado e carência. O auxílio doença, como o próprio nome já diz, ele é um benefício previdenciário destinado às pessoas que possuem alguma doença incapacitante, sem necessariamente ter relação direta com o trabalho exercido, o que deixa incapacitados por um determinado período. Porém existe também o auxílio doença acidentário, que é muito parecido com o auxílio doença, porém a diferença é que ele é destinado a segurar as pessoas que possuem alguma doença incapacitante com relação direta ao seu trabalho exercido. Pode ter sido por meio de um acidente no trabalho ou pela própria atividade laboratorial a qual desencandeou essa incapacidade, sendo também considerado como acidente de trabalho. Mas se você tem artrite e precisa se afastar do trabalho, o que você precisa fazer para receber o auxílio doença? O primeiro passo é ir, óbvio, a uma consulta médica e pegar um atestado, na qual diga que você está incapacitado para exercer as suas atividades. Um laudo médico, tá? Quando o empregado precisar ficar afastado do trabalho por um período de até 15 dias, ele vai ser pago pela própria empresa, tá bom? Lembrando que é sempre importante pedir esse atestado médico, esse laudo médico com o seu médico, tá? No entanto, após o 16º dia, a empresa já pode requerer o benefício do auxílio doença para o empregado afastado, passando assim a responsabilidade para o INSS pagar esse benefício mensal, podendo ser auxílio doença tradicional ou auxílio doença acidentário, como eu já havia explicado. Mas vale ressaltar que essa regra não se aplica ao empregado doméstico ou trabalhador autônomo, por exemplo, pois ele pode requerer o auxílio doença diretamente no INSS. Então, você que trabalha como autônomo, você que trabalha como empregada doméstica, você pode ir no seu médico, no seu reumatologista, você vai pedir um laudo médico detalhado com o CID da sua doença, levar todos os seus exames, tudo certinho, para você pedir aí o afastamento junto com o auxílio doença. Lembrando que você tem que agendar pelo telefone, tá bom? Bom, o passo a passo para requerer o auxílio doença para você que é portador da artrite, comprovar por meio de exame, óbvio, de atestado, como eu já havia dito, e com o uso do médico, a incapacidade, tá? Agendar a perícia do INSS pelo site, na internet ou pelo número, o número é 135, tá? Que pode, para você poder comparecer à perícia do INSS no dia agendado, tá? Possuir carteira de trabalho ou comprovante do recolhimento do INSS, tá? Se for empregado, deve levar ainda a declaração assinada e carimbada pela empresa, informando a data do último dia antes do afastamento do trabalho, tá? Então, é importante tudo isso para você estar dando entrada aí ao seu auxílio doença, tá? Lembrando que o número do INSS é gratuito, você pode ligar de orelhão porque é número 135, ou então você entrar no próprio site do INSS pela internet, tá bom? Em relação ao período de carência, tá? Do auxílio doença, o número mínimo de contribuição que você precisa ter para poder pagar o INSS, teu direito ao benefício aí no caso do auxílio doença, tem que ser 12 meses de contribuição antes de iniciar a incapacidade para requerer o benefício. No entanto, existem algumas doenças aí que não precisa você ter esses 12 meses aí, tá? São doenças ditas como grave, que não precisa desse período de carência, que é a neoplasia maligna, alienação mental, cegueira, cardiopatia grave, síndrome da imodeficiência adquirida, tá? A tuberculose ativa, a rancenise, paralisia irreversível e incapacitante, o mal de pacto, a espondialartrose anquilosante, a nefropatia grave, a hepatopatia grave, entre outros, tá? No caso do auxílio doença da artrite e a qualidade do segurado, independente do período de carência ou não, será necessário você possuir a qualidade do segurado na data em que você ficou incapacitado ou que você acidentou nessa data, tá? Ou seja, você tem que estar ali ou você pagando o carnezinho ou você está registrado na carteira. Porém, a qualidade do segurado pode ser estendida como uma pessoa que contribuiu para o INSS e, portanto, tem o direito à cobertura previdenciada, podendo sofrer de todos os benefícios. Lembrando que para alguns benefícios será necessário a carência, como eu já havia dito anteriormente, tá bom? Espero muito ter ajudado um pouco, você que está requerendo aí dar entrada no seu auxílio. Lembrando que você tem que estar com todos os seus exames, o laudo médico, o CID da sua doença, para que você possa estar dando entrada aí ao seu benefício. Lembrando que tem que agendar antes, tá bom? Não pode esquecer, você entra no CID da INSS ou liga no 135 para você estar agendando aí o seu benefício do auxílio-doença. Tomara que você consiga, que Deus abençoe, que dê tudo certo. Comente aqui embaixo se você já fez sobre o auxílio-doença, como está sendo o processo. Eu sei que nessa época de pandemia está muito difícil, está tudo parado, dificultando mais. Já era difícil antes, agora está muito mais, né, gente? Não está sendo muito fácil. Espero muito ter ajudado um pouquinho. Você não esqueça de comentar, de compartilhar o canal, os vídeos do Artrite. E coloca aqui qual é a sua cidade aí, tá bom? Fique com Deus. Aqui embaixo tem as redes sociais do Artrite, tem grupo do WhatsApp, tem Facebook, enfim, você encontra aí qualquer uma dessas redes sociais do Artrite. Fique com Deus, que Deus abençoe você. A gente se vê aí no próximo vídeo. Lembrando que é de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, ativa o sininho para que você não perca nenhum dos vídeos, tá? E a gente se vê no próximo Artrite Ramatóide, Muita Lenda Juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.